Atenção, a atenção, a Alonso Urbuniana, contra o meu Brasil, a Barique, vamos subir! Salvador comemora os seus 475 anos. Nada melhor do que comemorar essa data tão importante aqui no bairro de Paripe. Aniversário de Salvador, Xande, primeira vez aqui no suburb, principalmente em Paripe, traz alegria. Alegria demais. É muito legal começar as comemorações aqui do aniversário da nossa cidade por Paripe. É o que estava desejando tocar ainda esse ano aqui de 2024. Música Primeiro em retornar ao suburb, né? Eu tenho um carinho enorme por esse lugar que é mágico, esse povo que é acolhedor. Eu adoro, você sabe que eu tenho um carinho enorme por esse suburb. É um presente que o prefeito Bruno Reis traz para Paripe, iniciando hoje os aniversários dos 475 anos de Salvador. Foi espetacular. Apesar de ter pegado só o finalzinho, mas foi... Salvador nunca deixa a desejar. Eu venho passar todas as minhas férias aqui, porque aqui é diferenciado. Sempre o prefeito Bruno Reis surpreendendo o suburbio ferroviário. E agora, 475 anos de Salvador, o prefeito deu esse presente para a gente, que foi trazer Xande e do Harmonia. A praça está ficando lotada, as pessoas para vir curtir Xande. E o festival da cidade, a gente merece, a gente é suburbano. Então, o prefeito sempre colocando o que é de melhor para a gente aqui do suburbio. Aqui em Paripe, estou muito feliz. Quero que a galera possa estar sentindo o mesmo. A turma está aí. A gente vai comemorar em grande estilo. Do jeito que Paripe merece, do jeito que a suburbana merece. Parabéns, Salvador. Eu moro aqui em Paripe há 20 anos. Eu tenho orgulho da suburbana. Parabéns, Salvador. Maravilhoso, show de bola. Tudo que Paripe precisa é isso aí, ser mais valorizado, porque aqui é o melhor bairro do suburbio. Agora, Salvador hoje comemora uma data importante, 475 anos. Eu queria que você mandasse uma mensagem para todos de Salvador. Dizer que nós, como solterapolitanos, temos que dar mais valor à nossa cidade. Pedir aos governantes que olhem mais por nós, principalmente pelo povo da periferia, que precisa e muito melhorar, principalmente a parte do transporte, né? Que nós temos, querendo ou não, temos um transporte pecário, mas que somos um povo feliz e alegre e que recebemos todo mundo de braço aberto. Viva! Isso, Wagner, é nada mais, nada menos que uma reparação social. É dando ao povo de Paripe o que é de seu direito. Porque só pode acontecer lá na Barra, na Vitória, na Angina, na Pituba, não. Aqui também podemos ter grandes artistas, grandes eventos. E o prefeito Bruno Reis, mais uma vez, fez um gol de placa. Porque ele realmente está valorizando o povo do suburbio. Parabéns, Salvador, pelos seus quatrocentos de 25 anos! O prefeito Bruno Reis está de parabéns, né? Porque ele está olhando pelo lado do suburbio. E hoje o show de Xande foi perfeito. Xande arrasou aqui. Xande arrasou! Olá, gente! Quero agradecer a todos os meus seguidores. Agradecer a Prefeitura de Salvador. Agradecer a Xande. A todos que curtiram essa festa linda. Salvador completa 475 anos. E nada melhor do que comemorar essa data tão importante aqui no subúrbio ferroviário. Obrigado, prefeito Bruno Reis. Obrigado, vice-prefeita Ana Paula Saltu. A todos os organizadores. Muito obrigado até o ano que vem. Continue curtindo, hein? Continue compartilhando, porque aqui a notícia chega na sua casa e verdade. Tchau!